Cachaça De paixão e desengano, meu peito está carregado Na cachaça esqueço tudo, quando estou embriagado Mulher bonita me deixa, ganhado de corpo e alma Se elas não me dão bola, a cachaça me acalma Enquanto a vida passa, do jeito que as coisas vêm Quando eu estou de fogo, eu não derro pra ninguém A cachaça é meu remédio, pode falar quem quiser Mas não deixo da cachaça Muito menos de mulher